Música 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 Boas pessoas, aqui fala o mais, bem vindos a mais um videozinho Hoje estamos aqui Com Arena Bro Sem assim que se diz E bora lá Música Eu gostei bastante deste mini jogo pessoal, eu adorei este mini jogo E acho que seria fixe aqui para o canal Já está, já está Já tá, já tá. Vem cá. Fogo. Olha, eu vou meter uma totem. Pessoal, totem regenera a vida. Só para avisar. Eu tenho aqui esta cena amarela, que eu vou ter que comprar outro. Que... Oh my god, este cão não está a fazer tudo. Está a fazer tudo. Mas eu já resolveste a cena. Pronto. O negócio de base é daqui. Vais morrer. Pronto. Eu sozinho como sempre. Será que aqui há double damage? Está aqui. Ah, estou na porqueria da vida. Vamos. Vamos. Váquio. Olha. Váquio. 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 Uma totem. Uma totem. Genera. Ah, estou a me mandar com as bolas. Ah, já não consigo. GG. Pessoal ainda vamos a mais um e eu já volto, e como é que é pessoal, voltamos e vai começar, por isso, bora lá, vamos ver se esta vez temos mais short e se calhar vamos ver se ganhamos, bora lá ver, o Evil Game, bora lá pessoal, bora lá, tem que acercer os dedos, bora lá, I'm ready. Esteas vezes vou rebentar os gachos, eu faço é assim, eu vou, sempre por aqui já, mas faço assim ó, olha, fogo, olha, já tá, 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 tá. A gente pode chegar a levar bem Morre! Espera! Olha que nós já se mexem E aí está o outro Ok pessoal Não vai apanhar aquela opção Já nos apanhou mas Ah prenderam-nos O que é que é que é o meu brilhete? Vou só regenerar a vida toda A da setamina E depois manda as bolas de fogo E depois Sai que aperta! Morre! Oi! Double damage O que é que é que é o meu brilhete? Está verdade 는데요 O que é que é Ah! 5 5 10 10 14 1 15 O que é que vai ganhar? Pessoal, se calhar ainda vamos a mais um e já voltamos. Então pessoal, estamos aqui outra vez e já vai começar. Bora lá. Estamos aqui com o... O Marcos Lucas 12. Vamos ver se ele joga bem pessoal. Será que ele joga bem? Será? I'm recording. Prontos. Pronto. Espero bem que tenham os prontos. Que cá não quer perder. Bora lá, bora lá, bora lá. Minhavisibilização. Bom, deixa eu ver. E isto é Gosté? Gostei? Isso é conjugado. Bom, vamos lá! Bom, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Apenhei a tua vida, não foi? Ah, falhei! Double damage! Morreu! Maquil pessoal, maquil! O que é que eu estou? Vamos! Ataque! O outro estava a olhar e fazer o que? Oh! Mais uma vitória! Não vais... Será? Parti isto? Ok, parti! Ok! Ok! Ok, ok, ok! Será que ele acertei? Ele tem com 817 vitens! Ok! Agora vamos buscar a vida! Oh, meu Deus! Pessoal! Pumba! Vou buscar o Double damage e... Ganho já isto! Pronto, já estás! Morre! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Já está! CT7! Ah, falei! Ok, ok, ok! Pumba! Matei! Oh, meu Deus! Mateus 2! Que grande jogador que eu sou! Então foi isso pessoal! Espero que vocês tenham gostado deste vídeo! Se gostaram, não se esqueçam de dar o seu like favorito! Vocês têm que dar um grande apoio no canal! Só para dizer isso! Então pessoal, foi isso! Espero que vocês tenham gostado! Não se esqueçam do seu like favorito! Partilhem o canal! E fui! Vem in! E ative as pessoas! T indie! Não! Em um bahia e jest! Boa árvando! Play! Oh... Se's calculado!